Bom, estamos aqui na oitava exposição de arquitetos centrais de Paraíba, foi feito o julgamento de plantas agora à tarde. Temos aqui as plantas que foram julgadas, dentro de alguns critérios, como o Instituto de Constituição de Estabeleção. E temos aqui três formas, algumas coisas. Então, temos os primeiros lugares, desde aquela categoria, são sete categorias que nós colocamos. A esquerda, o segundo lugar, e a direita, o terceiro lugar. Está faltando ainda a gente colocar qual é cada categoria, porque o que o Rio da Pana é para a gente colocar ainda. Mas, brevemente, na categoria 1, nós alentamos as catleias, tanto brasileiras quanto estrangeiras. Então, temos, em primeiro lugar, na categoria 1, uma catleia atlândia, cerúlia maravilhosa. Uma planta que realmente mereceu estar no pódio. A gigas alba, em segundo lugar. Não, desculpa, em terceiro lugar. E em segundo lugar, ficou uma catleia formese, ela em cima, tá? Então, são plantas que realmente elas tiveram o objetivo de estar no pódio. Na categoria 2, nós alentamos os híbridos. Então, temos aqui, ó, primeiro lugar do híbrido, segundo lugar do híbrido, também uma planta muito bonita. Terceiro lugar do híbrido, a categoria 2 são os híbridos. Na categoria 3, nós pegamos espécies brasileiras. Então, temos o vincípia, tá? Temos o sistopódio, temos ainda, na categoria 3, um homocídio. E a gente, no topo da categoria 3, vai encarar as espécies brasileiras. Na categoria 4, são micro-orquídeas. Então, temos a categoria 4, e o oco-orquídeas, a categoria 5, nós fizemos somente de purpurata. Já que estamos na época na purpurata, nós tiramos a purpurata do jogamento da primeira categoria, que são as atleias. e fazemos uma categoria só de furo curado. E por último, a categoria 7, é o assédio dos associados para a população do mundo e tem também a nossa parte do pódio. Então escolhemos três melhores plantas entre as expostas do mercado de plantas do pódio. Com esse objetivo de construir o nosso pódio, temos aqui então as plantas que excepcionamos com as melhores exposições. Legal, aqui a gente está na exposição de orquídeas no Centrão de Paraíba. Hoje eu vou mostrar para o pessoal das orquídeas o que a gente fala de iluminação. Estou colocando a primeira aqui, estou com a bagunça pronta. Sempre eu falo que aqui está bem iluminado, acharam um ponto de luz legal. Mas nos outros a gente vai dar uma trabalhada e vai tentar colocar uma iluminação para dar um pouco de destaque. Olha como está agora, vocês dão uma olhada. E depois eu vou mostrar quando estiver pronto a iluminação. A gente está comparando um pouco das diferenças. Hoje eu trouxe muita luz amarela, mas sempre legal é uma luz branca. Mas a gente pode brincar, pode criar. Fica aqui para vocês darem uma olhada. E já convidando também todo mundo aqui para a exposição de orquídeas, Centrão de Paraíba, vai ser 10. Esse final de semana de feriadão, aproveita aí, tá bom? Então fica um geral aí, daqui a pouquinho a gente vai fazer um outro geral para vocês darem uma olhada. Vou até fazer uma foto aqui e só alegria, estou esperando vocês. Aqui é o momento que os jurados estão fazendo aqui a votação nas plantas mais bonitas, tá? A gente vai pegar meio que de longe aqui para não atrapalhar eles. Isso aí, para escolher é muito difícil? Como é que é? É meio difícil, né? Porque se fosse toda a categoria daria muito prêmio, né? Mas como é misturado em diversas categorias, fica difícil. Porque é a mesma coisa que julgar cavalo, vaca e gato tudo junto, né? Então, mas vamos ver. Já escolheu alguma, seu Elika? Já escolheu alguma? Não, não. A gente está escolhendo ali essas que vão entrar agora no julgamento, né? Vamos ver. Vamos lá, né? Eu queria fazer um 3x2. Estamos olhando aí, Glácio. Mas 3x2. Está passando. Calma aí, deixa eu só fazer uma foto de vocês. Estava tão bonito aí, está do muro ali, entretido, né? Pessoal, não toquei vocês aqui, não, tá? Não expulsei vocês, não. Ela está ensinando como tirar foto. Estou aprendendo a tirar foto de o quê? Você tira a foto e depois você recorta onde você quiser. Mas você nunca tira um milímetro para cima. Você sempre tira. Na cara dela. Ou até um pouquinho, olha lá. Está vendo como vai modificando? Muito obrigada, Lili. Adorei. E se você tirar nesse sentido, você vai pegar o... No caso aqui, é interessante pegar a etiqueta para ver ela, porque eu quis deixar no fato. Então, você faz assim, você vira um pouquinho para lá, deixa mais para lá, vira um tipo de... Para a gente, a gente ia conhecer, não dá para ter a etiqueta para ver ela, mas não sai. Valeu, sim. E é isso aí. Aqui o pessoal vai fazendo o julgamento, né? Muitas flores para escolher. Fica aí o convite pessoal do Instagram, principalmente. Vem para Santana de Panaíba aqui, vem conhecer. Frequento esse grupo de orquídeas, adoro, para falar a verdade. Cada dia eu estou aprendendo mais. Estou longe ainda desse pessoal e essa turma aí é cobra, mas... Um dia a gente chega lá, tá bom? Vem aí, final de semana, feriadão. E o pessoal do YouTube vai curtir o vídeo depois. Bem legal. Aqui, na verdade, eles estão escolhendo a votação, né? As melhores plantas por categoria e depois vai para esse pódio aqui, olha, que foi montado dentro aqui desse larinho, que também foi criado. Ideia super criativa, na verdade. E aí, assim, as flores estão sendo escolhidas ali, as melhores vão para o pódio. Cada um na sua categoria. Aí vocês vão dar uma liga. E aí, assim, as flores estão sendo escolhidas ali, as melhores vão para o pódio. E aí, assim, as flores estão sendo escolhidas ali, as melhores vão para o pódio. E aí, assim, as flores estão sendo escolhidas ali, as melhores vão para o pódio. E aí, assim, as flores estão sendo escolhidas ali, as melhores vão para o pódio. E aí, assim, as flores estão sendo escolhidas ali, as melhores vão para o pódio. E aí, assim, as flores estão sendo escolhidas ali, as melhores vão para o pódio. E aí, assim, as flores estão sendo escolhidas ali, as melhores vão para o pódio. E aí, assim, as flores estão sendo escolhidas ali, as melhores vão para o pódio. E aí, assim, as flores estão sendo escolhidas ali, as melhores vão para o pódio. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto